Trocando passos curtos com o Hugo, o Ziller vai lá para a esquerda, fica esperando, Rafa com ela, trabalha no Ziller, de bico, caçapa! Gol do Praia! Hugo abre a lata do Brasília, faltando 14 minutos e meio para o final, achou o tal do espaço o time mineiro, vamos ver de novo! Com 6 minutos do segundo tempo, veja aí, o Ziller fazendo assistência, chega primeiro o Hugo de Carrinho! Bela enfiada, bela bola, Rafa na cara do gol! Gol do Brasília! E que golaço do Rafa! Na gaveta, na gaveta, na gaveta! Veja aí de novo, com consciência, a bola bate no travessão, entra ali no ferrinho atrás e sai! Que golaço para empatar o jogo em Ceilândia, Rafa, que espetáculo! Um lindo passe, um lindo chute, um a um!